Em uma operação conjunta, a Polícia Rodoviária Federal de Sorriso e a Polícia Federal de Sinop apreendeu um quilo de cocaína e quatro quilos e meio de pasta base de cocaína em uma caminhonete Hilux que trafegava pela BR-163 em Sorriso. Era por volta das três e meia da manhã quando a caminhonete passou aqui pelo posto da Polícia Rodoviária Federal. Ao perceber que seria interceptado pelos policiais, o motorista empreendeu fuga. Chegando na cidade de Sorriso, no perímetro urbano, ela adentrou uma rodovista dual dando continuidade ao acompanhamento tático. Logo em seguida, após alguns quilômetros de deslocamento, o condutor dessa caminhonete perdeu o controle, colidiu com uma árvore e adentrou a uma região de mata, fugindo do local da ocorrência. Foram realizadas buscas no local, que também contaram com o apoio da Polícia Militar de Sorriso, mas o condutor não foi localizado. Durante a fuga, o condutor dispensou uma mochila com as drogas, que foi encontrada posteriormente pelos policiais. A investigação do caso está sendo conduzida pela Polícia Federal de Sinop, para onde foram levados a droga e a caminhonete. Obrigado. Obrigado.